Dica boa é dica compartilhada. E eu estou aqui agora, é a consultora de estilo imagem que está aqui para dar uma dica para vocês maravilhosa. Gente, eu já falei aqui várias vezes e falo nos meus stories sobre o trabalho da sapataria Soledade, do Vanderlei, que é proprietário da sapataria Soledade, que já está há 35 anos na Anitta Garibaldi, esquina com a Freire Alemão e que faz um trabalho incrível. Eu conheço o Vanderlei já há 35 anos, que eu vou no Vanderlei, que eu refaço as minhas coisas e que eu invento, porque o Vanderlei é um profissional maravilhoso, agora ele conta também com a ajuda da Cláudia, que é uma pessoa incrível e eu quero mostrar para vocês, ó. Início de ano, início de estação, falando melhor, eu sempre faço uma limpeza no meu closet para ver as coisas que eu vou usar, o que eu não vou usar, o que já não está mais na moda, o que vai combinar com os novos looks que eu vou fazer. E, principalmente em bolsas e sapatos, eu adoro dar uma cor nova. E o Vanderlei é bárbaro nisso, ele é especialista nisso, por isso que eu queria passar para dar essa dica para vocês. Essa bolsa aqui, gente, em piton, é uma bolsa que eu já tenho faz seis anos, tá? E ela era rosa metalizada, e para esse inverno ela é uma bolsa preta, chiquérrima, assinada pelo Vanderlei e pela Cláudia, que fizeram um trabalho incrível. E essa aqui é uma bolsa que eu tenho há dois anos, ela era preta, e agora, para esse inverno, ela vai ser nesse verde incrível. Então, eles têm cores maravilhosas, se a gente quer alguma cor que eles não têm, eles misturam até chegar na cor, mas o trabalho deles é impecável. Então, fica aqui a dica do Vanderlei, sapataria Soledade, na Anitta Garibaldi, esquina cobreira alemão.